E salve galera, aqui é o Fagner Galera de Top Gaming trazendo mais vídeo pra vocês galera Hoje mano, o cara tá trazendo um vídeo aí falando a respeito aí do game Critical Ops E cara, falar pra vocês aí coisas, mostrar na verdade, não nem falar mano Antes de falar algumas coisas aí, quero deixar bem claro mano Critical Ops é um game que eu gosto de jogar, é um game gostoso pra caramba O servidor dele mano, é ótimo, o game é muito top Cara, eu sempre curti jogar Critical Ops Apesar dele ter ficado no passado e não ter evoluído como vários FPS aí da atualidade Mas Critical Ops é um game muito gostoso de jogar mano Enfim, o vídeo de hoje mano, quero tá falando coisas aí que aconteceram durante uma partida Ranqueada que eu tive, eu não tava gravando Eu coloquei pra gravar depois aí que começou a acontecer um monte de bosta lá durante a partida E vocês vão ver mano, cara, eu fiquei 42 barra 14 durante a ranqueada, no final da ranqueada Vocês vão ver aí que eu vou tá mostrando pra vocês Então, cara, chega a ser ridículo, sabe Conheço vários youtubers aí que são do Critical Ops Pelin é um grande amigo meu Cara, respeito pra caramba, ele traz como conteúdo principal do canal dele o Critical Ops E enfim mano, infelizmente o problema não é o game, o problema é a comunidade E alguns pontos que eu vou tá levantando aí durante o vídeo E antes de começar mano, já se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui no canal G Top Games galera, e deixa o seu likezão pra fortalecer E é isso aí mano, fiquem com o vídeo e espero quem goste galera Bom camada, vamos lá mano Ontem cara, eu tava jogando uma ranqueada aí Cara, baixei, teve um inscrito aí que eu vou tá deixando até na tela pra vocês aí Que falou, pô G Top, traz o Critical Ops do canal, outros jogos aí pra diferenciar também E enfim mano, peguei, fui lá, trouxe o Critical Ops e tal Mas, infelizmente aconteceu isso aí que eu vou tá mostrando pra vocês aí na tela, camada Eu vou tá soltando aqui assim o vídeo agora E vocês vão tá vendo aí o que vai tá acontecendo Ali cara, eu botei pra gravar, vocês vão ver ali que já tava 5x5 a placar no placar Ali mano, já tava 19x5 já, tá E os caras mano, toda hora colocando pra se render Fazendo isso aqui, os caras mano, tacando bang Mano, só tinha 3 caras no meu time Que tavam fazendo essa merda toda 3 caras 2 eu tenho certeza, eu sei quem é os caras O outro ali eu fiquei meio na dúvida ali, mas beleza Aqui ó, vocês já tão vendo Já começou os caras dele tacar bang Mano, bang pra caramba Os caras tocando aqui assim E smoke mano, tipo atrapalhando o máximo Tudo que eles podem, tá ligado Os caras tão fazendo mano Mano, olha só Isso aqui tudo é meu time, cambado Tudo é meu time que tava fazendo Tá Vai continuando aqui Eu vou reagindo conforme vai acontecendo aqui esse bagulho Ó Alarguei uma banca pra tentar cegar o meu próprio time Pra cegar e não atrapalhar Tá E cara, e aqui eu fui jogando mano Eu fui jogando aqui assim Conseguimos fazer vários rounds Cara, na real a gente quase ganhou A gente quase ganhou mesmo Com todas essas merda que os caras tão fazendo Tá ligado Aqui não teve o que fazer Aqui já tava com pouco HP Cara, se fosse um pelinho da vida aqui O pelinho ainda tinha ganhado apesar de tudo Ainda ele tinha conseguido ganhar Sinceramente Como eu Cara, eu não sou pro player Eu não jogo Nem chego nem perto do cara Cara, ainda consegui ainda fazer um Ainda consegui fazer alguma coisa Tá ligado Ah, vocês vão ver aqui mano Ó Pessoal com as bang aqui já Os caras metendo bang Eu já tinha que sair da base Já me cuidando com a porra das bang Porque mano Era bang pra tudo que é lado Eu não sei da onde os caras tiravam Tanta bang pra falar a real O cara tava mentindo Ó O cara tava mentindo É assim Ai Tem um cara no outro time que tá de hack Não sei o que É mentira mano É cara É cara que tava junto com ele É amigo dele Tá ligado Eu acho que era um time de amigos Sei lá o que que era Essa porra aqui Olha só Ali tem um já avançado Aqui ó Vocês tão vendo Eu tô sozinho aqui mano Os caras tão tudo brincando O cara indo na faca Pra cima dos caras Então tá vendo lá Indo na faca E eles nem se matam Pode ver aqui São amigos Os caras nem se matam Daí quando chega em cima O bagulho tá ali Aí o cara pega e faz a eliminação Mas o resto tudo Tudo na brincadeira Tudo na trollagem Tudo zoando Isso lembrando Que é ranqueada Tá o cara no cantinho Que nem viu O lazareto Ó Esse tal de Esse cara que tava dele Puxar Puxar a votação E tava entregando os bagulhos Cara eu denunciei Todos que eu tinha certeza Que eu denunciei Como uma conduta Que assim Vai adiantar porra nenhuma Não vai adiantar porra nenhuma O DM já tá falido mesmo Mano o game tá falido Não é só por ter ficado no passado E não ter evoluído Nessa questão aí Em game Porque como eu falei Mano o game tem Cara o servidor do game É perfeito Tu dá tiro conta Os mapas do game São grandes Mano o cara É um jogo gostoso De jogar Aqui ó O cara trolando Ó Os caras só na palhaçada Mano Na palhaçada Aí teve uma hora Que eu comecei a matar Um ataque assim E a gente começou a ganhar round E ele ficou Mano ficou pé da vida Foi até eu chegar no 5x5 Aqui assim Só que eu não tava gravando ali O bagulho Olha só Tá vendo aqui a palhaçada Olha só Ó Seu amigo ó Olha só Ó Só brincando mano Só brincando Bagulho ridículo cara Se vocês pensam Cambado Que a comunidade Do Sandalf 2 É ruim Mano Vocês não tem noção A comunidade do Copes Não tem uma partida Que tu não cai Que os caras não ficam Chamando os outros De mamaco Que não fica Que chamamos os caras Mano De tudo que vocês imaginaram Na cabeça de vocês Mano É toda a partida Tu pode jogar Defuse Tu pode jogar Rank Tu pode jogar o que tu for A comunidade desse game aqui Mano Cara É um lixo Mano É um lixo Claro que eu não vou generalizar Não vou generalizar Mas toda a partida Mas toda a partida Toda a partida Assim cara 80% dos players Que estão no outro time Ou no teu time Cara Só falam Posta Só falam merda Só fazem merda Tá ligado Então Não tem como um game Pra frente Não tem como um game Evoluir Se a própria comunidade Do jogo É uma bosta Tá ligado Não tem como Então O problema Não é só o game Ter ficado pra trás O problema maior É que também É a comunidade Que detona Com o game Aqui ó Olha o cara Só entregando kill Só entregando kill Esse bala de troco Eu não tenho certeza Eu sinceramente Eu não tenho certeza Se era ele Ou não Que era o terceiro cara O cara O cara Estava na trollagem Quer ver Olha só Esse aqui Esse bosta aqui É um merda O cara é um merda Mano O cara é um merda O cara é um merda O cara É a comunidade Mais podre Mais tóxica Que existe Não tem outra Aí vocês vão falar assim Ah Jotop Tu é tóxico Tu pega No teus vídeos Tu fala um monte de coisa Mano Vocês nunca vão ver Eu ir no chat Começar a ofender Chamar as pessoas De um monte de coisa Tá ligado Eu gravo meus vídeos Eu tenho meus rages Eu estouro Eu falo alguma coisa Mas cara Eu tô gravando O bagulho assim Eu tô jogando Tô falando pra mim Eu não tô no chat Lá falando um monte de merda Ofendendo os caras Chamando os caras De mamar Que o caramba é quatro Eu não faço esse tipo de coisa Entendeu Eu dou meus rages Assim Que todo mundo Todo mundo que joga FPS Quando passa raiva Dá rage Dá rage Pode não botar pra fora Não falar Mas dentro Se o cara tá puto Na cara O cara tá com a raiva Lá em cima Tá ligado Isso é normal Todo mundo faz isso aí Todo mundo Mas nem por isso As pessoas vão lá no privado Vão lá no privado não Vão lá no chat do jogo Vão começar a ofender a galera Vão começar a chamar os caras De tudo que é coisa Tá ligado Os caras não fazem isso aí Ninguém faz isso aí Só os merda Fazem isso aí Entendeu E eu falo um monte de coisa Falo Mas falo pra mim Eu não falo o chat do jogo Eu não faço essa coisa Tá ligado Mano E mesmo eu jogando Eu jogando mal Aqui nunca Aqui eu troquei Porque eu achei que Eu buguei literalmente Eu achei que era que nem No coisa Quando tu pega uma arma No chão Tu continua com a arma Que tá na mão Que tem que trocar Eu tentei fazer a troca Se não tivesse feito A situação Eu tinha matado Olha só Isso aqui Mais um bosta Um lixo Isso aqui é um lixo Isso aqui é um lixo Cara Um cara Um cara Ele não nasceu Foi cagado Criaram a placenta Isso aqui é a placenta Não é o bebê O bebê foi botado fora Isso aqui é a placenta É a placenta Cara É um lixo É um lixo Olha só Daqui a pouco Os caras Metem Metem votação De novo Daqui a pouco Os caras Vão meter Votação De novo Vocês vão ver Cara Esse bala de troca Eu não tenho certeza Eu acho que era o outro Cara Acho que era o outro Cara Que tava Que tava Que tava com eles Eu sei que é três caras Três caras Que tava Que tava com eles ali E eu tentando E eu tentando Fazendo o que eu podia Não era muita coisa Porque eu sou ruim Mas Fazendo o possível Aqui pra tentar Ganhar ainda Tô com bagulha De treze round Mano é muito round Treze round Olha Cara Vou gravar uma partida Inteira de critical Meu amigo E as bang pegando E os caras Mano Todo round Todo round As bang pegando Direto 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 Olha só Viu nessa porra Aqui É ridículo O bagulho é ridículo Olha só Os caras vindo costas Caralho O que tinha matado Já tava tentando Puxar pro outro Ali Os caras tentando Atrapalhar Os caras dando tiro E caminhando A minha volta Vindo pra minha frente Fazendo de tudo Pra tentar atrapalhar Tá ligado E eu tentando Levar o troço Ó Quem levou ali Foi O marombo ali Cara Eu tô achando Que aquele bala de troco Que tava trolando Mano Eu não sei quem é Cara Porque vocês vão ver Que na votação Sempre tem três caras Que aceita a votação Sempre tem três caras Que aceitam E eu e outro Cabeça ali Se a gente não aceita Isso aqui é MD-10 Isso aqui é MD-10 MD-10 Os caras fazendo isso aqui MD-10 da rank Ó E eu tentando segurar E a bug pegando Você pode ver ali Que tem Mano Olha só Mano é ridículo O bagulho é muito ridículo E eu tentando Escapar das bugs Mas tudo que é lá Tem bug Tudo que é lá Tem bug Olha só E os caras tentando Ir pra minha frente Pra tirar minha visão Pra eu poder morrer Pros caras Eu acho que era a bug Ele era a fragmentação Eu acho que era a bug Sobrou dois caras Mesmo assim ainda Mano A gente conseguiu fazer Vários rounds Agora imagina Se é o Pelin Jogando aqui nesse bagulho Mano O Pelin tinha Tinha abagaçado Os caras tudo Mas é um jogo Que eu Mano É um jogo gostoso de jogar É um jogo gostoso de jogar Os caras fazendo barulho Pra mostrar onde eu tô indo Pode ver Os caras fazendo barulho Pra mostrar onde eu tô indo O último ali Ele tava Ele tava Ele tava A base Ele tá sempre ficando base Foi o cara que matou Na pistola Na hora de costa lá Eu não avancei Mas o que ia acontecer Se eu avançasse Se eu avançasse E eu pegasse E morrisse pro cara A gente perdia o round Porque o resto dos caras Ia se entregar tudo Então eu não avancei Por causa disso aí Mano Se eu tinha morrido No meu time Eu ia riscar Se tivesse morrido O cara que Tá tentando jogar sério Entendeu? Não tem como o cara Tentar ir pra frente Eu fiquei segurando Esperando o tempo Passar aqui Cara O pior de tudo É É tu fazer O troço Que assim Tu Sabe Tu denunciar E tu saber Que não vai acontecer Nada com os caras Porque o desenvolvedor Do game Tão cagando E andando Pro bagulho Desenvolvedor do game Que assim Tão pouco Se fudendo Os caras Tão fazendo merda Tão fazendo merda Mas eles estão Jogando o jogo O jogo já tá falido Aí vai perder Os poucos jogadores Que ainda jogam Que são tóxicos Que são uns merda Eles preferem Deixar o troço Ferrado de bosta Ferrado de merda Mas ainda ter player Jogando Do que pegar E dar uma punição Fazer alguma coisa E o bagulho Ficar safe Vai perder os poucos Jogadores que tem Tá ligado? Então eles preferem Deixar assim Vai tocando com a barriga Vai jogando Mano Chega a ser ridículo Sabe O pensamento Dessas empresas De De games Chega a ser ridículo Aqui que eu tava fazendo Eu tava dando Prefirezinho Não é porque eu tava Pensando que o cara Ia vir Era com medo Do cara tocar uma Bunger assim E eu ficar cego Mas pelo menos Eu já tava dando Prefire Se o cara Espotasse ali Entendeu? Porque já ia tá Cravado ali Foda que é de tudo Que é lado Os caras vêm Foda que é de tudo Que é lado Os caras vêm Tá ligado? Aqui eu já sei Que tá cheio Ó Ó Ó Cara Eu não tenho Cara só Não tenho Tá ligado? Tu mata Dois Três Assim Mas daí Tu é obrigado A recarregar o bagulho E o cara já tá Cravado Com o car Mentir Não tem Mano Não tem o que fazer Não tem o que fazer E daí os caras Atrapalhando Metendo Bang Smoke Atirando Indo pra tua frente Pra atrapalhar tua visão Tá ligado? Mas não tem Como O que tu fazer É um jogo Que Já tá falido É a realidade Já tá falido Porque o game Ficou no passado Ali Apesar de ter O melhor servidor Dos FPS Que nem O O O O O O Tem o melhor Servidor Entre todos Os FPS Na minha opinião É o servidor Que tu dá bala Contra o cara Cai Mano É instantâneo Bateu Caiu Ó Desgraçado Bateu Caiu Tá ligado? Bateu Caiu Só que O game Ficou no passado Mano O game Ficou no passado O game Não 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 Evoluiu Graficamente Mecânica Não evoluiu Nada Entendeu? Só que Ainda É um jogo Que Quem Quem Curtiu O game Quem Era Fã Do game Continuava Jogando Só que O que Que Acontece Aí O game Já tem Todos Esses Problemas De Questão De Tinha Ficado No passado E o Caramba 4 E Daí Os Caras São Tóxicos São Más Merda Já Meteram Votação De novo Vocês Vão Ver Que 3 Aceitam Sempre 3 Aceitam Sempre 3 Aceitam Entendeu? Então É 3 Ferrando Uma Partida E Conheço O game Então Eu Não Vou Me Abalar Por Isso Aí Daí Vem Um Player De Stand Off 2 Player De For Assault Do Quad Vem Jogo Bem Testar Aí Encontra Uma Merda De Um Jogo Assim Além De Estar Assim Ainda Com Essa Comunidade De Merda Aqui Mano Os Caras Vão Quitar Uma Vão Experimentar O Game Vão Quitar Vão Vão Lagar Fora Entendeu Então A Comunidade É Uma Das Principais Culpados Do Game Tá Falido O Game Tá Falido Por Questão Não Só Do Game Mas Principalmente Também Da Comunidade Que É Uma Merda Entendeu Como Eu Não Vou Generalizar O Bagulho Mas A Maioria Da Comunidade É Um Lixo Infelizmente Essa É Dessa Forma Responde Aí Nos Comentários De Que Jeito Que Vai Pra Frente Mano Se Tu É Fã Do Critical O O Mano Cara Desculpa Mas Eu Estou Sendo Sincero Se Outros Não Têm Coragem De Falar O Que Estou Falando Eu Falo O Que Eu Acho Eu Falo Minha Opinião Sincera E A Minha Opinião Sincera É Infelizmente Se Tu Prefere Pegar E Fazer Vista Grossa Na Realidade Do Game Infelizmente Eu Não Sou Assim Que Funciono Eu Falo Do Stand Off 2 Quando Tem Troço Errado Vocês Acham Que Eu Vou Falar De Outros Jogos Também Óbvio Que 2 2x7 Não 2x8 Estava Jogando 2x8 Eu E Outro Cara Contra Oito Contra Oito Pessoas Era 5 No Outro Time E 3 No Meu Time Contra Nós Então Era 2x8 Mesmo Assim Os Por Isso Que Eles Queriam Entregar A Partida E O Caramba 4 Porque Já Estou 40 Barra Barra Foda Os Caras Queriam Entregar A Partida Porque Os Caras São Muito Ruins Os Caras São Horrível De Ruins Os Caras São Tão Bosta Tão Lixo E Toma Ele Bang E Toma Ele Bang Pode Ver Que Eu Nem Avanço Muito Porque Se Eu Avanço Eu Toma Bang Na Cara Tô Só Olha Paradinho Paradinho Não Tem O Que O Cara Fazer Tem Informação Dos Caras Um Cantinho É Só De Poder Tomei Dei Smoke De Doze Ali Não Aí É Foda É Que Mano Se Eu Ficar Só Parado Esperando Eu I I Tomando Rápido Pegar E Ruxar E Surpreender Também Tá Claro Não Tinha Muito O Fazer Cara Foda Esse Eu Não Tenho Certeza Quem Era O Cara Que Tava Ajudando Também Eles Aqui Eu Não Tenho Certeza Que Vocês Vão Ver Aqueles Dois Ali Bala De Truco Do Marombo Ali Mataram Mataram Mesma Quantidade De Mais Ou Menos Ó Próxima Rodada Vai Ter Votação De Redição De Novo Daí Pra Disforçar Aquele Bosta Lá Pegou E Ó De Novo Três Votação A Favor E Duas Contra É Foda É Foda Mano Nove Round A Gente Fez Família Nove Round A Gente Fez Família Não Tem Mano Tá Ligado É Ridículo É Ridículo Ó Desgraçado Não tem Que pegar Na hora Que um Card Se tá Jogando Chegar Tu dá Um Tapão Na Orelha Mas Um Tapão Assim Que Da Orelha Fica Desse Tamanho Que Um Card Se O Menino Que Merece É Tomar Um Buffet Nos De Virar Cara Para Trás Que Ligado O Cara Isso Aqui É A Placenta Que Fale Isso Que Não É Que Não É Não Foi O Bebê Que Foi A Placenta Que Foi Criado Foi A Placenta Tocaram Fora Coisa Errada Coitado Do Bebezinho Devia Ser Uma Pessoa Boa Foi Embora Botaram Fora E Da Criaram A Bosta O Lixo Da Placenta Enfim Mas bom galera Isso aí queria mostrar pra vocês Tá aí mano Acho que Mais argumentos Pra dizer Por que o game é falido Acho que não precisa nem eu falar Deixem nos comentários a opinião de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Infelizmente mano A própria comunidade Afunda O game Critical Ops Não é só Os desenvolvedores que ficaram No passado Ficaram lá atrás Não A comunidade Destruindo E destruiu Afundou Literalmente Critical Ops E transformou nessa bosta Que vocês acabaram de ver aqui Mas bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar de like Tamo junto Beijo na bunda E valeu galera